E eu acho que, também pensando no Estado que emerge do regime militar, da transição e dessa nova democracia, o que nós temos aí? Nós temos primeiro, portanto, um Estado, um regime político fortemente calcado no presidencialismo, mas um presidencialismo que não pode prescindir do Congresso. E, ao mesmo tempo, tem que ir além dos partidos políticos, que os partidos não têm uma composição ideológica muito clara. Muitos deles são meramente fisiológicos, ou seja, eles podem ir mais para a esquerda, mais para a direita, dependendo da circunstância. Embora evitando extremos, né? Os partidos, ao fim e ao cabo, esses partidos fisiológicos são conservadores. Mas eles, eventualmente, podem negociar com uma agenda de esquerda, como aconteceu nos dois governos Lula, principalmente. Segundo, então é um presidencialismo forte, a figura institucional do presidente da República. Para vocês terem uma ideia, o presidente nomeia cerca de 20 mil cargos no Brasil. Só, né? O poder da caneta é grande, né? Os cargos são exatamente moedas de troca, né? Para os partidos ocuparem a esse Estado profundo, né? Um conceito que nasceu no debate turco, que vem sendo muito utilizado no debate americano, atualmente, né? A gente usa pouco no Brasil. Mas a ideia do Estado profundo são aquelas forças, aqueles grupos incrustados no Estado, na burocracia, nos poderes republicanos, na polícia, no sistema jurídico, né? E que ficam no Estado para além de qualquer governo. E que, às vezes, virtualmente, se constitui uma força política em si mesmos. Acho que, por exemplo, se a gente analisar o sistema jurídico brasileiro atualmente, o poder judiciário brasileiro, você tem muito dessa característica, né? Que está se mostrando uma espécie de poder moderador. Um pouco o poder judiciário não está se colocando em equivalência aos poderes republicanos. Está se colocando como poder moderador. Aquele que determina, agora um pouco menos, né? Por motivos óbvios, né? Mas, na crise, durante o processo de retirada da esquerda do poder, o poder judiciário se tornou um poder moderador. Poder de intervenção, né? Em nome da moralidade pública, mas, obviamente, com agendas políticas por trás disso. Então, esse é um tema que a gente precisa conhecer. Realmente, o funcionamento do Estado brasileiro. E, sobretudo, desses grupos que ocupam postos-chave no Estado. Segunda questão que eu acho que é um enigma, um problema sério que a gente, como historiadores, ainda, talvez, precisa explorar mais, embora já haja uma literatura enorme sobre isso, é a questão do Pacto Federativo Brasileiro. O Pacto Federativo Brasileiro é um grande problema, é uma grande questão para a governabilidade. O que é o Pacto Federativo? É o equilíbrio entre centralismo e federalismo que marca a República Brasileira. E, às vezes, ou melhor, talvez, o desequilíbrio. Não só entre governo central e Estados, mas entre os Estados. Entre a capacidade de intervenção dos Estados no poder central. Eu diria que a República, ela nasce junto com um Pacto Federativo muito complicado. O desequilíbrio federativo e as demandas federativas estão na base da crise do Império, lembremos disso. Estão na origem do Partido Republicano, que vai falar em federação, mas não vai falar em escravismo. Escravidão está tudo bem. O problema é a falta de poder das províncias. A questão, na Primeira República, a questão oligárquica é fundamental, o que remete ao Pacto Federativo. Isso aparece no Estado Novo, no momento varguista, mais centralizador. Reaparece na República de 1946. Lembremos, por exemplo, o papel dos governadores na derrubada de João Goulart. Eu vejo que o tema do Pacto Federativo, o equilíbrio político-administrativo entre entes federativos e União, não só para questões meramente administrativas, mas para questões políticas, ele é importante ser compreendido. Eu me lembro, nos anos 90, por exemplo, quando se discutiu, por que não há uma aliança, uma consertação PT-PSDB? Por que me parece que isso foi discutido exatamente no bojo da crise do governo Collor? A união, uma consertação, estou usando a palavra chilena aqui, que é usada no Chile, dos dois principais partidos para modernizar o país. Então, um dos argumentos que se usava é isso. Bom, esse pacto só é possível em São Paulo, quando muito no Sul. Então, vejo que a questão federativa também impõe certos enquadramentos políticos e ideológicos a alianças nacionais. E a projetos, portanto. Então, vejam que essa questão federativa, que a gente acha que é uma questão árida, é uma questão que, às vezes, é pensada mais pela ciência política, ela ainda é um enigma a ser compreendido. Eu diria, por exemplo, se a gente pega a história do PT. O PT tem uma trajetória muito interessante, porque ele é fundado como partido-movimento, partido-societário, partido-ancorado na sociedade, que não quer o poder, quer organizar a sociedade. Era esse o discurso do PT nos seus primeiros anos, para pressionar o poder, para ocupar, e conseguiu relativamente sucesso em relação a isso. Depois, ele tem uma história relativamente bem-sucedida nas prefeituras. Quer dizer, o partido-movimento conseguiu várias prefeituras e conseguiu governar, mais ou menos, junto com os movimentos sociais. Mais ou menos, porque sempre a lógica de governo é outra. Conseguiu. E, notem, a história do PT, dessa presença nas prefeituras e alguns governos estaduais, um pouco, nos anos 90, no Rio Grande do Sul, em relação à tomada, à ascensão ao poder federal, ela não passou pelos estados. O PT nunca se viabilizou como partido efetivamente presente como opção de governos estaduais. O que me parece que, indiretamente, remete à questão do pacto federativo. Ou seja, o controle dos estados, me parece que passa por outros grupos políticos, por outras lógicas, que a esquerda não conseguiu decifrar. Foi bem sucedida relativamente nas prefeituras e, pelo menos, nos seus dois primeiros mandatos, na União. O impeachment que aconteceu agora também pode ser visto como ter alguma coisa a ver com o federalismo. Você tinha dito que o pacto federalista não dá certo. E você não conseguir casar todos esses interesses e a impresencialização enfraquece mais pelo fato de serem múltiplos interesses com vários partidos que são impossíveis de... Eu acho. Eu não teria certeza, não teria condições de responder com seguranças em que medida o desequilíbrio federativo atuou na crise atual. Mas eu acho que é uma pista que pode ser investigada. Porque o Congresso Nacional é uma mistura... Eu entendo o Congresso Nacional, sobretudo nesses últimos 30, 40 anos, sempre foi assim, mas acho que isso se aprofundou nos últimos anos. Ele é uma mescla de disputas ideológicas. Acho que tem esquerda e direita, claro, mas também tem pressões corporativas de diversas ordens, pressões federativas. As bancadas, normalmente, das câmaras têm uma sensibilidade em relação à defesa dos seus estados, de interesses dos seus estados e das suas regiões. E muitas vezes os governadores têm uma liderança política na bancada, independente do partido. Então, quer dizer, é uma mistura de questões ideológicas, questões federativas e questões corporativas. Então, para entender o Congresso Nacional, apesar desse folclorismo negativo que ele tem junto à sociedade, que, obviamente, é só vocês reverem o vídeo da votação, do impeachment, é de cortar os pulsos. Mas, independente disso, desse folclorismo negativo, se você olhar o papel do Congresso, você vai ver disputa ideológica, você vai ver, como em qualquer Congresso do mundo, você vai ver questões federativas ali, explodindo, que às vezes não se resolvem, se resolvem por acomodação precária, e alianças corporativas e diversas ordens e, às vezes, multidimensionais. Por exemplo, você tem um grande eixo conservador no Congresso que passa pelas famosas bancadas do BOE, da BARE e da Bíblia. Esse é o núcleo duro do conservadorismo brasileiro. Pessoal ligado às igrejas, pessoal ligado ao agronegócio, pessoal ligado à segurança pública. Esse grupo que, inclusive, no Congresso, hoje, não só no Congresso, em várias casas legislativas, câmaras de vereadores, assembleias, estão fazendo um estrago na democracia. Porque são grupos muito conservadores e que vêm aprovando absurdos, desde proibição de exposições de arte até. E é um grupo ligado a essa nova direita autoritária. Por outro lado, às vezes o mesmo deputado que está num grupo desse pode atuar como lobby do seu Estado. E, por sua vez, pode estar em partidos, às vezes, diferentes. Até partidos de centro-esquerda. Eu vejo como a coisa é complicada. Eu acho que a gente costuma analisar isso muito pelo viés do folclorismo negativo. Ou seja, do... Ah, não é sério. Se a gente não é séria, são os políticos. Mas eu acho que a gente tem que começar também a analisar uma lógica de funcionamento. Que é, infelizmente, não é muito boa para a cidadania moderna, mas é isso que se apresenta. É o que temos para hoje, como dizem nos restaurantes ruins. É o que temos para hoje. E acho que isso a gente tem também que ajudar a decifrar. Por sua vez, acho que há uma movimentação social inédita, que acho que também, nos últimos anos, é importante, que é um conservadorismo militante na sociedade. E veja, não estou falando apenas... Você tem aí não apenas um liberalismo conservador, mas também um autoritarismo que voltou à cena. Porque são de naturezas diferentes. O liberalismo conservador é de uma natureza. O autoritário, fundamentalmente, é o antiliberal. E no Brasil é interessante porque, além do liberalismo conservador, próximo desses chamados neoconservadores americanos, modelo aí dos neoconservadores americanos, você tem um velho autoritarismo, que está ligado à defesa de uma sociedade hierárquica. de valores tradicionais, que não tem nada a ver com o neoconservadorismo liberal, ou com o chamado neoliberalismo. São coisas diferentes. Embora ambos sejam contra a esquerda, por motivos diferentes. Então, também é um fenômeno novo, muito arraigado na sociedade, que hoje disputa espaço, inclusive instituições que antes eles não tinham a mínima presença, como as universidades, por exemplo. como imprensa. A imprensa sempre foi um reduto liberal importante no Brasil, mas sempre se colocou mais num viés de liberalismo progressista, pelo menos desde o final do regime militar. E hoje não. Hoje a imprensa tem vozes ultraconservadoras, já ocupando espaço. Então, esse é um outro fenômeno novo, que eu diria que é bem novo mesmo, vem aí dos anos, se tornou batente no final dos anos 2010, 2000 e 2010, comecei em 2010, que são grupos conservadores, com projetos autoritários, ganhando espaço público, que é o que a gente está vivendo atualmente, inclusive. Uma ofensiva muito grande, que se materializa em vários movimentos, que atuam na educação, que atuam na, enfim, vivemos, enfim, uma guerra cultural no momento. Eu defendo um pouco essa hipótese. Há uma guerra cultural. Além de toda a questão política, econômica, projetos econômicos, há uma guerra cultural no curso. Interessante. Que é fundamentalmente, não só contra a esquerda, mas ela é fundamentalmente antiliberal. Ela não aceita também o liberalismo. Porque o princípio do liberalismo é liberdade de expressão. É liberdade de ensino. É liberdade de criação. Essas três coisas estão sendo cerceadas pelos movimentos ultraconservadores atuais. Então, vemos também um outro desafio nesse sentido. Então, o quadro, ele é... Vejam, eu estou aqui tentando fazer uma síntese dos eventos, de alguns conceitos que ajudam a compreender esses eventos, de uma conjuntura que é muito incerta. E queria reiterar que qual o papel da historiografia para compreender esse processo. Eu acho que o papel da historiografia, basicamente, se resume em duas grandes perspectivas. A primeira é ir além da conjuntura. Os historiadores, a historiografia, têm que analisar essa crise para além da conjuntura. Para além do seu recorte no curto espaço de tempo. Para além da fotografia do momento. Há conexões, há permanências com questões de longa duração. Com arquiteturas da exclusão, que são seculares. Com projetos que vêm acompanhando a nossa história. Com grupos sociais que vêm atuando ao longo de muitas décadas. Então, acho que a historiografia pode ajudar a compreender, limpar um pouco a trilha e começar a perceber claramente o caminho por onde se fazem essas ações políticas. E o segundo é também obviamente organizar uma narrativa diacrônica desses processos. Porque a sucessão de análises conjunturais, muito aceleradas, elas tendem a colar as fotografias sem juntar, sem fazer o filme. Vamos dizer assim. Acho que a historiografia pode ajudar a construir uma narrativa, ainda que na curta duração, 2013, 2000 para cá, ou 2003 para cá, enfim, ou 95 para cá, enfim, como a gente quiser, dependendo do recorte. Mas ajuda a construir uma narrativa dinâmica para compreender o encadeamento dos processos. E não apenas a soma das conjunturas isoladas. Acho que qualquer abordagem historiográfica nessa crise, tanto em relação à chamada nova democracia brasileira, quanto à crise dessa democracia, tem que trabalhar nessas duas perspectivas. Porque me parece que há na imprensa, sobretudo, um excesso de análises de conjunturas, um excesso de narrativas palatianas, individualizadas. Então, acho que a gente pode ir na contramão disso. Não sei se vamos ter público, não sei se alguém vai querer ouvir a gente, mas, enfim. É um pouco o que a gente tem que fazer, como historiador. Ajudar a compreender um pouco, sem prejuízo das análises conjunturais, das análises de outras áreas. Não é essa pretensão de construir uma narrativa final e absoluta e definitiva sobre o processo. Mas eu acho que ajudar a olhar numa escala diferente do que, às vezes, a gente tem aí no debate do dia a dia, seja na conversa do bar, seja na imprensa. E, em relação ao nosso curso, nós estamos vivendo em pleno laboratório da história. tudo que a gente viu ao longo do curso da República parece que está sendo concentrado agora, nesse momento. Todas as mazelas, mais mazelas do que glórias. Mas, enfim, é interessante, por um lado, vivermos isso, porque a gente está vivenciando, não só como historiador, mas como cidadão, como cidadãos, e-cidadãs, para ser politicamente correto, e-cidadãs e também o X e todos, mas estamos vivendo como, enfim, não só como historiadores, mas também como, enfim, pessoas agregadas socialmente, é um momento que tem feito, enfim, aparecer as permanências, as dificuldades, as questões de longa duração que têm aparecido agora, que a gente julgava enterradas, que a gente julgava superadas. Então, nesse sentido, que eu falo que a gente está vivendo um laboratório na prática, no nosso cotidiano, um laboratório de história. E, é claro que é fácil sucumbir ao pessimismo. Eu mesmo estou fundando uma sociedade, aceitando sócios, hashtag vem meteoro. Quem quiser, a gente vai no sítio, esperando o meteoro, porque acho que talvez seja uma solução. Mas, pessimismos à parte, eu acho que a gente está num momento também de refinar as antenas de análise. não se deixar tomar pelo pessimismo, pelo, né? Acho que é um momento rico. As crises sempre são momentos interessantes para também testar a nossa capacidade de análise para além dos clichês, né? Que é fácil a gente se acomodar em clichês também, né? Para além dos clichês. Então, um pouco isso, porque se gostar de terminar o curso, não são propriamente mensagens de alento, né? Mas, eu acho que é para a gente pensar como articular questões que a gente viu, democracia, autoritarismo, projetos de desenvolvimento, movimentos sociais, né? E várias naturezas ideológicas, né? Atores políticos, né? Institucionais, atores políticos, societários, né? Atuando, né? E, repito, quer dizer, atores que a gente julgava, absolutamente, questões que a gente julgava absolutamente superadas, estão voltando. Então, fica aí uma questão, né? Oi? No livro Uma Construção Política do Brasil, né? Bressa Pereira. Bressa Pereira. Ele afirma que as eleições de 2002, elas foram um ato de transição do que ele chama de uma democracia de elite para uma democracia social e de opinião pública. Ele diz que o Brasil ainda não chegou a uma democracia participativa, mas essa seria uma outra história, né? Isso pressupõe um sistema de partidos conectados à sociedade. Exato. Ele fala que ele aqui faz uma mudança que lê de partidário no Brasil, ele até chega, se for o caso, o Alemão como modelo ideal. E não só partidário, também sistema de voto, né? Que essa é uma questão, né? Mas ele, e aí ele diz que ele trabalha com a ideia de democracia consolidada, né? Na aula de hoje, a gente, diria que não seria feliz que a gente... Tomara que esteja consolidado. de estudo fruto, porque ele alega que é... ele inclusive coloca, né? Eu queria saber o posicionamento do professor, porque ele coloca, por exemplo, o ano de 1946 como um arco dali de presumir uma democracia de elite. E aí, agora, a gente vê, nós vemos o oposto, né? A partir de 2002, não, é social, e opinião pública, que ele coloca como um termo oculto, que isso é uma expressão de diversos movimentos no interior da sociedade. E aí, além disso, que ele coloca como consolidação também, ele afirma que os trabalhadores no Brasil podem, hoje em dia, indicar seus direitos, porque o Brasil teria feito com sucesso a sua revolução industrial. Ele declara isso. Então, eu queria saber um outro posicionamento, porque se eu estiver totalmente gerado, o Brasil Pereira não é formação dele vasta e de economia. Não é político, então, você queria ouvir um posicionamento de um esterotáculo. Eu, em termos de, se eu tivesse que periodizar a história da democracia brasileira, eu acho que 1946 é um ano importante. Democracia de elite? Sem dúvida. é possível a gente ver assim também. Mas ali, o voto popular passa a ser determinante para a constituição dos poderes executivos e da composição do Congresso. O que acontece é isso, quer dizer, o sistema de voto acaba sendo, enfim, pouco representativo da composição social. Essa é outra questão. Mas eu acho que, ainda assim, ainda assim, a democracia de 1946 é um marco importante na superação da fraude eleitoral, na pluralidade de atores políticos que emergem, na questão do direito à ampliação e à participação, ali que você tem o começo dessas reivindicações, inclusive com base em movimentos sociais importantes, que às vezes não têm o seu devido lugar na história. agora, nós temos aí dois, quer dizer, se a gente for pensar nessa tria de direitos políticos, sociais e civis, nós temos um grande déficit ainda hoje de direitos civis. O que é o direito civil? Quer dizer, a ideia de que todo mundo tem que ter o mesmo tratamento do Estado e o mesmo tratamento jurídico entre si, os mesmos direitos entre si, vamos dizer assim, enquanto indivíduos em sociedade, independente de qualquer classe, isso você ainda não tem no Brasil. Formalmente existe, mas na prática ainda não existe. Então, é um grande déficit que existe até hoje e isso vem desde sempre. Melhorou um pouco, enfim, mas ainda é um déficit muito grande. Direitos Sociais, a conquista maior foi em 88, na Constituição de 88, que hoje está em xeque por uma série de discursos e de críticas. Porque a lei é insustentável, porque o país não aguenta, porque a sociedade não aguenta pagar. Diversas críticas a essa universalização de direitos sociais que foi uma conquista de 88. Então, se eu tivesse que escolher um marco da democracia política, eu deslocaria para 46. Acho que em 2002, sem dúvida, você tem um país integrado em termos de comunicação, então as pressões de opinião pública têm uma reverberação na mídia muito mais forte do que tinha no passado, mas eu não vejo uma ruptura nesse sentido. Eu acho que já tem, a opinião pública já atua nos anos 90, o próprio governo do FHC, já atuou em grande parte também em 64, embora de maneira muito mais reduzida. Então, acho que eu vejo, a minha periodização é outra, se eu tivesse que contar a história da democracia. Em relação à revolução industrial, eu concordo, o Brasil fez uma revolução industrial, mas parou na, não fez a terceira, parou na segunda. Grande nó da economia brasileira, acho eu, aí eu que não sou economista, então, aqui é uma opinião de historiador, muito, tem que tomar muito cuidado, estou entrando numa seara que eu posso estar falando besteira, mas me parei, obviamente estou baseado em, nas pessoas que eu leio que são da área da economia, que a terceira revolução industrial é o que foi o grande problema no Brasil. Quer dizer, o ciclo da revolução da indústria pesada, da indústria de energia, da indústria de base, que é a segunda revolução industrial, foi feito. a um custo social muito grande, inclusive, que a gente fez isso em 30 anos, basicamente. Migração, campo-cidade, tem tudo a ver com isso, desequilíbrios urbanos, tem tudo a ver com esse processo acelerado de industrialização. Não é só uma questão de governos bons, bons governos ruins. Você tem também o processo de industrialização, ele é traumático em si. Qualquer que seja o governo, o sistema, foi traumático sobre Stalin, foi traumático na revolução industrial anglesa, sobre liberalismo. Sociedade, se não se chamar de camponesa, sociedade camponesa, uma sociedade urbana industrial, é um processo traumático historicamente. Você desorganiza milhões de pessoas, como elas vivem, elas passam a viver de maneira diferente e muitas vezes as cidades não tem como receber, não tem gestão para isso, não tem dinheiro, não consegue absorver. As estruturas e propriedades são arcaicas e não acomodam aquelas milhões de pessoas que chegam. No caso do Brasil, isso é dramático. A gente tem uma estrutura de propriedade arcaica nesse país. Você não tem esse conceito de propriedade, função social da propriedade que está na construção. O sistema jurídico não incorporou isso para valer. O terreno que está ocupado agora em São Bernardo tem 500 mil reais de dívida de IPTU. Vai ser pago isso? Olha lá, especulação de imobiliária. Eu me lembro uma vez de um caso de uma ocupação num prédio do centro. 30 anos de IPTU devendo. No entanto, a justiça não tirava a propriedade do proprietário que era visivelmente um especulador. Então, você tem uma demanda social e não tem a modernização do direito, por exemplo. Nesse sentido, você ter um sistema que consiga gerenciar dentro de uma lógica de direito, portanto, uma lógica normativa, conflito social. E aí, o conflito aumenta, porque as pessoas passam a acreditar na justiça. Óbvio, né? Então, acho que isso é um problema no Brasil sério. E, em relação à revolução industrial, eu acho que a gente não fez a terceira, que é a revolução dos serviços, da informática, da patente. o nosso capitalismo não tem marca. Eu sempre brinco com isso. O capitalismo brasileiro é muito forte, muito vigoroso, mas não tem marca. As marcas são todas estrangeiras, todas, salvo a Embraer, que é um caso que, eu repito, tem que ser estudado pelos... Porque é a única marca mundial brasileira. As outras não têm. Então, um capitalismo, basicamente, hoje vive de marca, de venda de marca, um produto onde você pode fabricar em qualquer lugar. Pode ter a marca, pode ter a patente, pode ter a tecnologia. Não importa, é o royalty que você gera da tecnologia. Isso a gente perdeu o pé. Então, nós voltamos a ser uma sociedade, uma economia, uma economia baseada em commodities. Me parece que esse desafio, quer dizer, o projeto do Brest Pereira é retomar exatamente o nacional desenvolvimento, o desenvolvimento nacional. Ele até é signatário de manifesto, é interessante nesse sentido. A pergunta é, isso é possível no contexto atual, no contexto capitalismo mundial atual? Não sei, pode ser que sim. Aí eu deixo para os economistas. Como fazê-lo? Porque há um debate muito forte entre os economistas. Os economistas liberais, não, não precisamos mais de indústria para termos desenvolvimento. Isso. Os economistas mais chamados heterodoxos, não. A indústria ainda é a base do desenvolvimento agregado e sustentável. então, eu acho que tudo indica que nós estamos voltando a ser uma economia de produtos se não primários, mas commodities com menos valor agregado do que, por exemplo, as mercadorias que vêm dos países mais industrializados. não é por acaso que o agronegócio hoje ninguém mexe porque ele fecha a conta da economia. Ele é o setor econômico que deu certo nesse reposicionamento do Brasil no sistema mundial. E aí, como é que você vai mexer? Então, veja que interessante. Veja que interessante. Eu acho que a gente perdeu o pé. Se é possível ter um modelo nacional desenvolvimentista, eu não arriscaria dizer, aí foge a minha competência. Há um debate hoje que é legal vocês ficarem atentos. Eu acredito que, quer dizer, eu sou um filho da sociedade industrial, então acredito, como diria a música do Tom Zé, que a felicidade está no meio de Brasil, na indústria. Você conhece a música do Tom Zé, parque industrial. É um pouco isso. Então, é claro que eu, e eu acho, obviamente, que se você precisa de uma tonelada de soja para pagar um chip de celular, não sei se é muito jogo a gente ficar fazendo só soja. Me parece que seria interessante também a gente... Veja, a gente até pode fabricar o chip aqui, mas ele não é desenvolvido aqui, não tem marca aqui. Alguns economistas dizem que não tem problema nenhum nisso. O importante são as vantagens comparativas, porque nós estamos voltando para o discurso liberal lá do começo do século. As vantagens comparativas. A gente é bom nisso, é bom em fazer soja, em descobrir petróleo, no pré-sal, vamos nessa. Não tem problema. É isso que vai dar dinheiro. Se tivermos um governo competente para gerenciar a entrada de riqueza, a sociedade vai bem. Esse é o discurso liberal. Os heterodoxos dizem não. Não tem como. Não tem milagre. Ou temos projeto nacional de desenvolvimento integrado que cria uma simetria, desculpa, uma simetria com os países mais envolvidos ou nós vamos ser reativos no processo desse novo capitalismo. Eu diria que... Então, assim, concordo que a gente fez a segunda revolução industrial. é uma sociedade industrializada, complexa, mas ela hoje enfrenta esse desafio. Para onde vai? Hoje, se vocês pegarem a pauta de exportação do Brasil, basicamente é produto do agronegócio e petróleo. Petróleo, por exemplo, o pré-sal, enfim, está rendendo muito. Coisa que ninguém apostava há 10 anos atrás. Ah, Nendelí, então, o pré-sal está produzindo muito petróleo. as reservas são comparáveis à Arábia Saudita. Então, vejam, agora, é bom isso, vejam, o caso da Venezuela, um país que está em cima de petróleo. Nem por isso é um país absolutamente muito mais desigual que nós, ou quase tão desigual. Um problema sério de financiamento de Estado, porque a commodity, para fechar a balança de pagamento, você depende de... as commodities, elas oscilam no mercado, diferente das bugigangas aqui mais industrializadas, que têm preços mais agregados, você não oscila tanto. Você tem demanda, sempre. A commodity, ela é uma demanda que oscila. Então, o preço do barril do petróleo está em 100 dólares e cai para 30. E todo o planejamento de um país pode ir para o buraco. Então, a commodity não me seduz muito, não, se você é um campeão das commodities. um pouco isso. Não sei se eu respondi ou não respondi ou mais confundi, mas enfim. Como diria o grande Chacrinha, eu não vim aqui para explicar, eu vim para confundir. um pouco... Alguma questão? Tá? Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.